Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E quanto devo a você Tenta me reconhecer no temporal Me espera Eu que tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim